Oi, criativos! Trouxe pra vocês hoje um kit de chá de casa nova. Tem vários itens pra você decorar aí o seu chá de casa nova, chá de panela, né? Toda essa comemoração aí, pré-casamento, onde você vai se reunir com família e amigos pra ganhar uns presentinhos pro seu casamento. Você vai poder baixar aí na sua casa, montar peças assim como eu montei aqui pra fazer a sua festa. Vamos lá que eu já vou apresentar todas as peças pra vocês. Como você já sabe, o link pra baixar esse material tá aqui no box de informações. E vamos lá que eu vou mostrar tudo que tem. Tem essas xícarazinhas aqui, são quatro modelos diferentes, onde você vai poder colocar docinhos. Eu coloquei umas coisas estranhas aqui, mas eu acho que combina bastante com docinho na mesa. Tem esse outro modelo aqui também, que é tipo um avental. Vocês vão ver que tem várias peças assim que lembram essa coisa da casa, né? Então tem a xícara, tem o avental. Tem, por exemplo, já falando dessa coisa da temática da casa, tem também essa caixinha aqui, muito bonitinha, que é em formato de casinha. E você vai encontrar vários tipos de tags, né? Tipo tags redondas, tags com desenhos, como eu usei aqui em cima do topo de bolo. E essas tags quadradas também, né? E essas tags você pode ir compondo no seu kit. Tem essa aqui também, já falando da temática da casa, que é uma tábua de carne. E aí sim, como eu tava dizendo, você pode ir compondo. Por exemplo, aqui eu coloquei palitos em cima das coisinhas, aqui eu montei um topo de bolo com algumas das tags. Você pode colocar também posicionado em outras peças, como eu coloquei posicionado nessa caixinha aqui. Temos também essas bandeirolas, que eu usei aqui no fundo, né? Pra colocar como se fosse na parede, mas você pode decorar lá na mesa, numa parede, vários lugares, né? Que tem essas aqui com as florzinhas do kit. E tem essa aqui escrito chá de casa nova. Tem essas pecinhas aqui, como se fossem cachepô, né? Que tem modelos diferentes. Tem esse daqui escrito gratidão pela sua presença, porque a ideia é que você possa colocar numa lembrancinha que a pessoa leve pra casa. Tem esse outro também ali, todo decoradinho. E o convite, né? Que na verdade é o primeiro item que você vai usar aí, né? Já pra convidar o pessoal antes. Que você pode fazer tanto na versão impressa, quanto na versão digital. Agora eu vou explicar pra vocês como fazer. Tem esse outro cachepô maiorzinho aqui, pra uma planta maior. Mas que também pode não ser um cachepô, né? Na verdade é uma caixinha, se você quiser colocar alguns docinhos ali na mesa. Ou serve, claro, como cachepô, como eu usei aqui. Uma parte desse kit é gratuita, outra parte é paga. A parte gratuita é o convite, um formato impresso. E duas páginas de tags que você pode usar pra decorar aí. Que são essas páginas que você tá vendo aqui na tela. Pra você baixar o kit completo, com todas essas peças que você tá vendo aqui. Você paga apenas 5 reais. A parte gratuita e a parte paga tá lá no blog. O link tá aqui no box de informações. Agora eu vou mostrar pra vocês como montar algumas dessas peças, né? No caso, as mais que precisam de montagem. Outras não precisa tanto de explicação. Mas vamos lá que eu vou começar a explicar pra vocês. O primeiro passo é baixar o material. Você vai baixar esse material. E depois que você tiver baixado, você vai imprimir. Porém, tem alguns que você vai precisar editar. Que é, no caso, o convite. O convite tá no PDF personalizável, né? Que são esses campos de formulário. Onde você vai poder editar e colocar as informações aí do seu chá de casa nova. E as informações que você vai poder colocar é, primeiro, o nome do casal. Depois, o endereço da festa. O horário. E o local da lista de presentes. Pra fazer isso, você vai abrindo um leitor de PDF. Apaga a informação que tá ali. Digita a sua informação. Se por acaso, na hora que você estiver fazendo esse processo. A fonte que você estiver usando desconfigurou. Não tá sendo uma fonte que eu tô igual aqui, né? A fonte desse kit. É só você baixar o nome da fonte, né? Essa fonte que tá aqui na tela. Joga no Google. Baixa essa fonte no seu computador. E você faz. Lembra que esse processo é sempre melhor de fazer no seu computador. Se você for fazer isso no celular, pode dar alguns problemas. O computador vai sair bem fácil. Como eu falei, tem uma versão em PDF e uma versão digital. Quem tá comprando o kit completo vai ter também a versão digital. Essa versão digital, quando você abrir, vai tá até num documento separado, ela. Não vai tá junto com o restante do kit. Por quê? Porque a gente precisa dele sozinho ali numa página de PDF. Vai ter apenas um convite, né? Não vai ter quatro que é pra imprimir. Vai ser apenas ele na página. Você vai poder editar as informações também da mesma forma. Só que não fica legal você mandar um PDF, né? Pro pessoal. Tipo, não fica legal pra você mandar no WhatsApp. E também não daria certo pra você postar no Instagram, por exemplo. Pros seus amigos. Por isso, você vai precisar, depois que você tiver editado as informações, você vai salvar esse arquivo. E assim que você tiver salvado esse arquivo, você vai transformar ele de PDF para JPEG ou PNG. E é o formato de imagem. E pra você fazer isso, tem vários sites que dá pra fazer na internet. Eu tô fazendo nesse site aqui que vocês estão vendo, que é o I Love PDF. E no momento que estou gravando esse vídeo, esse site é gratuito e é super fácil de fazer. Caso você esteja assistindo em um outro momento, tem vários outros sites que você pode encontrar aí no Google e fazer essa conversão de uma maneira bem fácil. Porque depois que você estiver convertido pra formato de imagem, né? Que é o JPEG ou PNG, você salva aí no seu computador, manda pro seu celular. E aí você pode compartilhar com o pessoal sem precisar de ter necessidade de um convite impresso. Acabamos com o assunto de convite e vamos montar o restante do kit. Como eu falei pra vocês, vocês vão imprimir e depois recortar tudo. O papel que eu usei pra esse kit é o fotográfico fosco. Você pode usar qualquer papel de sua preferência, que seja de alta gramatura. Papéis de alta gramatura são esses papéis mais grossinhos, né? Que deixa a parada... a parada. E aí, mano? Que vai deixar as suas caixinhas, né? Todo o seu material mais firme. Se você fizer num papel molinho, fino, não vai ter essa estrutura. Então, assim, esse aqui é o 180 gramas. 180, vocês viram, que já dá a estrutura que a gente precisa. E tem papéis mais grossos. Se você quiser que fique mais firme ainda, tipo uma lembrancinha que seja mais durável, ele pro seu convidado guardar, você pode usar papéis mais grossos também. E o tipo do papel vai depender do modelo da sua impressora. Eu uso fotográfico porque a minha é jato de tinta. Por exemplo, se a sua for laser, pode ser o Couché. Pesquisa antes, escolhe um papel bacana e imprime aí na sua casa. Vamos continuar agora com as montagens. Bora lá? Vou começar aqui por essa casinha. Em todos os moldes, a gente tem linhas pontilhadas que indicam onde você vai fazer um vinco pra dobrar depois. Pra você fazer o vinco, você pode passar um estilete bem de leve por cima, porque assim, você vai fazer... É como se você estivesse furando uma camada do papel e ele fica bem fácil de dobrar. Então, começando aqui por essa casinha, a gente começa dobrando em todas as marcações. A gente vai começar colando essas três abas aqui, que é no fundo da casinha. E também, na hora de fechar, essa aba da lateral. Então, aqui a gente faz assim pra colar o fundo e vai fechando. E assim. Aqui a gente já tá com a estrutura pronta. Nas janelas, você vai ver que tem esses quadradinhos aqui na porta e nas janelas dos dois lados. E isso aqui, você vai fazer vazado, né? Que é essa forma, assim, que vai ficar aparecendo o interior da casinha. Aí você faz isso com estilete e régua. Pra fechar essa casinha, você pode colocar alguma coisa que prenda aqui em cima. Pode ser, por exemplo, um adesivo. Você pode também colocar algum prendedorzinho por cima, como esse aqui. Ou pode fazer dois furinhos e passar um laço, como eu vou fazer agora. E aí, essa parte aqui, você pode fazer com cordão, fita de cetim. Só passar e fazer um laço. Essa caixinha aqui, da mesma forma, a gente dobra tudo primeiro. E aqui é super simples, é só a gente colar essas quatro abas. E tá pronto. Temos essa outra caixinha aqui. A gente também vai dobrar. E colar essas quatro abas. E fecha assim. A caixinha já tá pronta. Mas se você quiser, você pode decorar ela de alguma forma. Temos, como vocês viram, vários tipos de tags. Então eu vou escolher uma tag pra colocar aqui em cima da caixinha. Vou fazer isso usando uma fita banana pra ficar em relevo. Você pode colar direto ou colocar um relevo, como eu tô fazendo. E tá pronto. Agora a gente vai pra essa pecinha aqui. Você pode colocar uma plantinha dentro. Ela é super simples, é só mesmo você colar nessa aba aqui. Assim. E pronto. Essa xícarazinha, a gente vai colar nessas quatro abas menores. Vira pra dentro. Dobra assim. Aqui eu vou colar ela um pouquinho mais aberta. Assim. E tá prontinho. Agora a caixinha de avental. A gente separa aqui essas duas peças. Dobra essa aqui. Passa cola nas abas. E cola aqui primeiro. Essa outra aba aqui. Essa aqui. E essa aqui. E tá prontinho. Baneirola. Tanto as grandes quanto as pequenas. É só você colar no barbante. Só fazer igual com todas. Bem pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você assistiu esse vídeo inteirinho, Provavelmente você tá planejando aí uma festinha, né? De chá de panela ou chá de casa nova. Enfim, um chá. Então o que você vai fazer? Você vai mandar pras suas amigas que vão te ajudar. Pras suas madrinhas. Falaram, olha madrinha, vamos montar um kit desse lá em casa. Então você manda pra elas. Já pra elas saberem como funciona. Como é que faz a montagem. Deixa um like nesse vídeo. E se você for novo, se inscreva no canal. Porque tem várias coisas assim. Todas as semanas por aqui. Muito obrigada por ter assistido. Beijo. Tchau.